Vamos começar a passar o nosso balão, agora é um overco, é ajustado, então o balão está aqui na minha mão, vamos lá baixar a dificuldade paciente. Prontinho, gente, o balão está descendo mesmo, o balão está se produzindo junto com o aparelho, daqui a pouco ele vai aparecer lá, vocês vão ver, eu vou abrindo espaço para ela e vai descendo com o balão. Agora eu vou fazer uma manobra que chama New Turn, o Dr. Dente está aqui com a gente também, da nossa equipe, eu vou virar para a gente ver o balão saindo lá, então a gente está vendo que o balão saiu lá inteiro, nós temos segurança de começar a encher esse balão, sabendo que ele está totalmente dentro do exólogo, tem que estar dentro do exólogo, perfeito, então pode começar, fica um pouco embaçado, vem aqui porque eu entrei com um pouco de óleo junto para facilitar essa descida, mas agora deu uma desembassada, dá para vocês verem o balão inteiro lá. Então a gente começa a encher o balão, tá? Vamos começar a encher, você vê que ele abriu a válvula, começou a encher, e agora tem que ter um pouco de paciência com a moça, coitada, porque encher o balão dá músculo e tem que fazer uma coxinha. Então vocês notem que o balão vai se enchendo e ele tem azul de metileno dentro, que é um marcador. Por que eles põem esse marcador? Porque se por um acaso houver algum vazamento durante o tempo de tratamento, que é uma coisa rara, a urina da paciente vai ficar com a coloração azulada. O meu papel aqui agora é só ficar olhando a tela e vendo se não vai ter nenhum vazamento durante esse implante, durante esse enchimento, porque agora o papel que está brilhando aqui é a auxiliar de ter uma nova técnica de enfermagem, a Carol. Então eu estou aqui posicionada olhando, o doutor Denis está cuidando da sedação da paciente, sempre dois médicos na sala, céu preconizado é o certo, o doutor Denis faz parte da nossa equipe também aqui da Andescofe, e estamos aqui, né Denis? Pronto, depois de retirada ou de colocação, amanhã vamos ter um estresse aqui, que é o tratamento da doença do recluxo por endoscopia, vamos fazer os dois na hora do almoço, vocês vão poder acompanhar também. É um tratamento revolucionário, não precisa de corte nenhum, é feito sob endoscopia também, sob sedação, e o paciente pode ficar sem aquele omeprazol, ou lansoprazol, durante um bom período de tempo. Nos Estados Unidos, a gente nota pacientes que tem até 10 anos já de realizado o procedimento e continuam sem a medicação. Vamos voltar a falar do balão, esse balão que a gente passou aqui é um balão de 6 meses, e ele não é ajustado, é o balão tradicional da marca Apolo, que é o balão Orbera, e ele vai calcular o tamanho dele, baseado na anatomia da paciente e também na altura dela. Então, esse balão está sendo entido, olha, notem que ele já está pegando uma fórea estérica, ele ainda não se desobrou totalmente. E qual é o mecanismo de ação do balão? A gente tem que pensar em três mecanismos. Um, que ele está ocupando espaço dentro do estômago, isso é muito óbvio que o balão está ocupando esse espaço, e o tamanho que ele tem é o tamanho em ml, o volume que você teria se alimentado. Por exemplo, um balão de 500 ml, 500 miligramas que você comeu, por exemplo, numa churrascaria. Segunda forma de ação do balão, são mecanismos hormonais. Ele em contato com a parede gástrica, ele envia para o nosso cérebro uma sensação, um estímulo, que nós nos alimentamos. Então, isso é o segundo mecanismo. Mas o terceiro, vou deixar por último, porque na verdade ele é o mais importante, é o mecanismo de rolha que esse balão faz. Depois eu vou mostrar para vocês, quando eu desvirar o aparelho, que vocês notem, já comecem a olhar, que o balão ele ocupa e ele faz uma rolha dentro do estômago. Então, o alimento, para ele passar pelas laterais do balão e conseguir chegar no intestino, a primeira porção do intestino, que é o duodeno, é muito mais difícil do que sem o balão. Então, o que isso traz para a gente? Saciedade precoce, porque com pouca comida em cima do balão já dá uma sensação de saciedade, e saciedade prolongada. Um alimento que demoraria 3 horas para ser feita a digestão, ele com o balão, ele ficará 6, 7, 8 horas dentro do estômago. É claro que para isso, nós precisamos escolher os alimentos corretos. E aí, como vai funcionar o balão? Se eu comer carboidratos, alimentos que se liquefazem dentro do nosso estômago, tapioca, batata doce, massa, o que vai acontecer? O que vai passar, apesar de tudo, apesar do balão? E vai chegar no intestino mais facilmente, fazendo a pessoa engordar. Ao passo, se eu escolho uma dieta rica em fibras, rica em proteínas magras, ovo, filé mignon, patinho, filé de frango, peixe, isso não se liquefaz dentro do estômago. Então, o que acontece, é que nós ficamos com esse alimento parado lá dentro, vai potencializar a ação do balão. É assim que a pessoa emagrece com o filho do balão. Como é que estamos aí, Carol? Tampa quinta, quase quinta doce, já está com uma forma estética, bonitinho esse balão. Eu vou optar por deixar esse balão com 540 ml, por isso que eu falei pra ela, nove seringadas de cada seringa tem 60 ml, porque essa paciente é uma paciente de baixa estatura. Então a gente precisa prestar atenção nisso para não deixar um balão grande e deixá-la com uma adaptação difícil depois. Estamos indo já para a sexta. Isso é normal, não tem jeito, passar balão não é facinho. É o momento que a gente aproveita para conversar. É o momento que a gente está aqui aproveitando para botar o papo em dia. Enfim, na verdade, quando nós falamos, a gente sempre dá essa opção para o paciente, porém é algo que a gente também alerta. Uma paciente de baixa estatura, pacientes que já fizeram abdômenoplastia antes, pacientes que estão em uso do segundo, terceiro balão, o balão mais indicado é o balão SPAX, reajustável de um ano. Por quê? Eu consigo controlar o volume do balão. Como ele tem esse princípio da ajustabilidade, e essas pacientes, e eu volto a dizer, baixa estatura, abdômenoplastia prévia e pacientes em uso do segundo balão, têm uma tendência a ter uma adaptação mais difícil. Então, se a gente tem uma ferramenta com um balão ajustável, onde eu posso colocar um pequeno volume, aguardar o paciente se adaptar, e depois de duas semanas aumentar o balão para o tamanho que eu gostaria que ele ficasse inicialmente, a gente cai para zero a chance de retirada precoce. Ou seja, o paciente não aguentar ficar com o balão, vomitou demais e querer tirar o balão antes do tempo. Mas a nossa paciente hoje aqui, ela optou pelo balão de seis meses. Pode ser uma opção financeira, ou uma opção dela de querer permanecer menos tempo, às vezes ela tem menos peso para perder também. Isso tem que ser uma conversa média com o paciente. É sempre uma decisão que não é unilateral, é bilateral. Começamos aqui, a última vai entrar, vou voltar lá para vocês verem o balão. Ele já está bem grandinho, eu não posso ficar me mexendo muito agora, para não correr o risco desse balão se soltar antes de tempo. Mas, ó, notem que ele está ali, ó. De que a gente vai conseguir até ver a marca do balão. Balãozinho bonitinho, bem lotado. Uma paciente que queria muito passar esse balão e já estava aqui esperando. Mas, vamos ver essa data para ela, veio. Se vocês olharem no stories de hoje, tem a colocação de um balão Spatz, que é o balão de um ano ajustável que eu estava falando aqui antes. Bom, soltamos o balão agora, porque já chegou no volume. Eu vou mostrar para vocês, eu vou desvirar agora o aparelho, tá? Mostrar para vocês como é que fica justo esse balão. Então, a gente tem que ter parcimônia para escolher esse volume. Notem que onde eu estou aqui agora é o exófalo, ou seja, onde desce o alimento. Já chegando aqui, eu já estou no balão. Então, o balão está ocupando, olha, notem que ficou muito pouco espaço aqui. O aparelho passa e passa justo pelo balão. Então, a comida vai passar também. Porém, com uma dificuldade, e olha o tamanho do balão em relação ao estômago. Notem que o balão está perfeito, sem vazamento. E é isso, gente. Acabou a colocação do balão. Um abraço a vocês.